Pensa ou não compensa? Esse computador aqui, PC Game completo, é o AMD, é um modelo A6, usa na plataforma ali FM2, o socket, tá? Ele tá 1.601, parcelado, ele fica aqui 1.819, frete grátis, Amos vende e entrega, 120 SSD, é um monitor de 19.5. Compensa comprar ou não? Vi a pegar já, esse PCzão, entrei no YouTube, quero pesquisar sobre ele primeiro antes de comprar. Já fiz vários análises desse PC e já mostrei pra vocês que não compensa, tá pessoal? Já vou falando logo, eu mostrei que não compensa, mas será que hoje ele compensa? Hoje os preços, eu não consegui encontrar nenhum Atlan 3000G, nenhum PCzão, assim, nessa média de preço, tá? Mas eu vou falando logo pra vocês, esse computador aqui, essa plataforma, usa memória DDR3, é uma plataforma bem antiga. Ah cara, eu queria esse computador pra mim jogar Warzone, não vai, não vai rodar. Na verdade, não vai rodar a maioria dos jogos, tá? Ele usa uma Radeon R5 aqui da AMD, que é um chip integrado, nem placa de vídeo é, mas um chip integrado antigo, no tempo que a AMD aí, o chip integrado da AMD não era tão forte igual hoje. Então tem esse problema. Aí, outra coisa que você vê essa foto e acha bonito, e eu olhei nos, nas avaliações aqui, ó, e o computador não veio dar foto não, tá pessoal? Então vocês não vão, não é só esse anúncio aqui não, vocês não vão nessa ilusão não. Ó, eu falei FM2, ó, ele até tirou foto da placa mãe. FM2A68M. Aí mostrou, ó, essa foto, é esse aqui que vai vir, ó. Ou então algum semelhante a esse aqui. Agora não vai se iludir pela foto não, normalmente a pessoa leiga, ele vai pela foto. Não é só esse anúncio, tá? Quando você vê esses computadores, que é mais antigo, eles colocam dentro a imagem do gabinete, bem bonita, pra você aí acabar comprando. É, o que que eu vou mostrar aqui pra vocês? Eu vou mostrar o teste dele no GTA só pra vocês verem que não roda, tá? Não roda bem, tá? 22 FPS GTA V A6 7480, é esse processador que vai vir lá. Ainda que lá não especifica, mas é esse processador aqui, esse anúncio tem outros sites também. 25, tem hora que o GTA trava, ó, travou aqui, fica em 17, 19 FPS, assim não dá pra jogar. Quando você acionar aí, fazer algum macete pra ter uma arma aí, na tela aí, apresentar mais objetos, vai cair mais o FPS que vai exigir atualização de frames maiores. É uma coisa que eu vou falar pra vocês, bem importante, pra você que tá chegando aqui agora no canal, pra você que é novo, existe mais de 200 modelos de processadores no mercado. Então, não tenta você próprio saber, né, escolher um computador, porque você viu uma foto e achou bonito. Não vai nessa que vai se dar mal, tá? Então, fique esperto a isso aí. No canal aqui, nesse canal, o objetivo principal é trazer promoção de hardware, isso aqui ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício. E você aí, que vai em outros canais, cara, eu fui no canal, não sei da onde, tem da China também aqui, tá? Montar peça por peça, que sai barato demais, um canal tal, eu sei isso aí já. Tem aqui em shorts e tem um grupo do WhatsApp, só pra galera aí que vem reclamando, que eu não mostro isso aqui, todo vídeo tem que falar, porque se não aparece um aí. E se você quiser pegar um PC, um PC bom, barato, você vai nos vídeos que tem promoção. Você que é leigo, você que não entende, você que quer um PC montado, testado, certificado, todos os vídeos que tem promoção, vai ter aquele PC ali, mais barato que tem, que eu indico, vou mostrar o teste em jogos, tudo certo pra vocês. Escreva, temos com 23.300 inscritos e 902 vídeos, tá? Esse PC aqui, eu não pegaria ele, por quê? Eu vou explicar pra vocês. Ó, tem essa opção aqui, que eu também não pegaria, eu tô mostrando só pra explicar pra vocês. Eu vou dar a minha opinião do que eu pegaria. Ele é o A6, o 9.500. Esse aqui já usa uma placa-mãe, é de um chipset mais novo, usa memória DDR4. Ainda que vem com HD, que é lento, mas ele é melhor do que esse aqui, tá? Ele é melhor. Porém, não vai rodar quase nada também. Não vai ser um PC gaming pra rodar Warzone. Mas vai rodar ali, ah, o cara roda um GTA V, nem aconselho o GTA V, que não vai ficar tão bom não. Usa a Rádio também, é o vídeo integrado, tá? Então, o que que eu aconselho você fazer, né? Se você, não, cara, eu vou pegar isso aí mesmo. Você pega isso aqui e já coloca depois um Ryzen 5, um 4.600G. Que é compatível, porque eu uso o chipset A320, a placa-mãe. Então, isso aqui seria melhor por isso. Se você for comprar aí, ó. Só que aí, parcelado, vai pra 2.107. Eu vou comprar ele à vista, 1.900, 2.000 reais, né? 2.000 com frete, vai sair 2.000 reais. Isso aqui, do preço desse aqui, pessoal, eu vou falar logo, não tem. Não tem como eu trazer pra vocês um de 1.600 reais, que entrega um desempenho melhor, que usa memória DDR4. Hoje, atualmente, não tem. Isso aqui é o mais barato que tem. Mas eu tô falando pra vocês o que, as opções que tá com preço bem próximo, que vai mudar bastante aí pra vocês. Que já dá pra fazer um upgrade. O que eu pegaria mesmo seria esse, tá? Esse aqui, cara, esse é feio demais. Eu pegaria esse aqui. Esse aqui é completo já, 1.829 reais. É um Ryzen 5 4.600G. Com 8GB de RAM. Aí sim, já roda um GTA no baixo. Free Fire, CSGO, Valorant, entre outros jogos. Ele vem com monitor de 19 polegadas. O gabinete é simples, a fonte é simples. Mas ele já entrega um desempenho muito forte. É comparado com aqueles outros lá. É 6 núcleos, só pra vocês terem ideia. E já vem o teclado e mouse também, tá? Na compra desse computador, leve junto o kit de teclado e mouse. Então, já vem tudo completinho. Depois você troca esse gabinete aqui, tá? Se você achou, não gostou do gabinete, você troca. Coloca um gabinete cheio de LED, RGB. E você vai ter o gabinete que você deseja. Então, desses três, eu pegaria esse. 1.829. Mas eu sei que tem uma galera que vai querer pegar isso aqui, porque tá vendo a foto, tem esse boneco aqui, esses fãs. Aí o cara vai na ilusão, é leigo. E provavelmente, assim, vai se dar mal menos um pouquinho. Agora, se o cara... Tem uns casos, né? Que entram em contato comigo. Então, tem cada... Tipo assim, tem público, assim, é diversos. Tem um cara que fala que só tem 1.600. Cara, eu tenho 1.600 e parece que o cara não tá trabalhando mais, não vai pegar dinheiro, alguma coisa assim. Esse aqui, ele tá com frete grátis, né? Eu não indico não, pessoal. É difícil. Eu não indico porque eu não pegaria. Não tem como indicar. Se ele fosse 1.200, talvez eu indicaria pra você trabalhar nele. Pra você trabalhar ali, acessar a internet. Mais pra internet. Se você tinha um vídeo no YouTube, ele vai dar. Ele vai dar pra isso. Talvez você consiga rodar aí um... Vai rodar, né? Emulador de Nintendo, emulador de Mega Drive, de jogos antigos. Ele vai vir com o Linux, você tem que colocar o Windows. Vocês viram lá na foto. A galera que comprou achando que era game, que ia rodar jogos pesados, deu mal, provavelmente. Ele colocou aqui, ó. Custo-benefício, ó. Esse aqui. Então, provavelmente, ele tá usando pra ele e tá atendendo. Então, provavelmente, ele vai usar pra coisas básicas mesmo. Ó, ele não colocou produto descartável. Pelo custo, ótimo produto. A gente não sabe o valor que ele pagou. Seria interessante ele colocar aqui pra gente ter uma noção de valor. Aí, tá aí o gabinete. A pessoa não tirou também o gabinete de lado, assim, pra ver se tem acrílico no gabinete. É transparente. O teclado é com LED, né? E tá aí o produto. Desse preço aqui, não tem como eu achar. Não encontrei, tá, pessoal? Desse preço aqui, com memória DDR4. Que eu já fiz vídeo desse PC falando pra vocês que não compensa. Porém, eu encontrei essa opção. Ah, eu vou... Eu só tenho R$1.600. Eu vou trabalhar com esse computador. É... Não tenho mais. É uma opção que tem no mercado aí. Você pode achar também aqueles i5 antigos, da segunda geração, terceira. Eu não indico, tá? Tô deixando claro. Eu só tô falando pra você que hoje eu não consigo montar um PC de R$1.600. Esse aqui é a segunda opção pra aquela galera que tá importando pra aparência. Eu não vou deixar o link nem desse nem desse, tá, pessoal? Eu vou deixar o link do que eu pegava. Aí, se você pegar aquele lá, é pra tua conta. Porque o computador tá aqui, R$1.829. Muito superior àqueles lá. Esses aqui são tudo dual-core, ó. Dois núcleos. Esse aqui é o seis núcleos. Não tem nem como comparar. Só por causa que o gabinete você não tá achando bonito, aí... Vai se dar mal, é... Importando pra aparência. Porque o computador é desempenho. Na hora que travar ali a luzinha piscando, não vai... Não vai mudar nada na tua vida, né? Então, fica atento a isso aí. E não adianta você tentar comprar coisa de você próprio. Porque tem mais de 200 modelos de processadores, placa de vídeo, diversos modelos que tem. E tem a questão também de outras peças, placa-mãe. Às vezes tem um HD ou um SSD. Tem muita coisa. A questão do monitor, se você for montar peça por peça, você que não sabe, eu não indico. É, porque tem a questão da garantia. Esses computadores aqui vêm montados. Então, caso der defeito em alguma peça, você não parece ser detectado o defeito da peça. Você só manda o computador. E a empresa lá, ela vai detectar e vai trocar o PC pra você. Eu vou deixar só esse link aqui. Porque esse aqui eu falei pra você. Se você for pegar esse aqui, aí vai se dar mal mesmo. Aí se dá menos mal pegando esse aqui. Que esse aqui também não roda praticamente nenhum jogo desses jogos aí. GTA V não vai ficar legal. Então, vem com HD. Mas aqui dá pra fazer o upgrade. Aqui é o melhor que tem. Que dá pra fazer o upgrade. E dá pra transformar até no PC que roda todos os jogos. Dá pra colocar placa de vídeo bem forte aqui. E esse processador vai aguentar. Dá pra colocar um Ryzen 7. Então, é isso aqui que eu indico. Vou deixar o link. Se você, é... O vídeo te ajudou em alguma coisa. Se você tá gostando aí do canal, do vídeo. Deixa o like, que é dessa forma que eu vejo que vocês estão gostando. Coloca no comentário. É igual o PC que você pegou. Teve outros computadores aqui. Que eu já fiz a análise e também essa de promoção. Coloca aí. Tem essa opção da cadeira. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo. Pegou isso aqui, ó. Da cadeira. Ele completa o 3,321. Fiz uma análise ali top pra vocês. Eu conto com o like, com a inscrição. E até a próxima. E valeu. E... E aí E aí Obrigado.